Olá pessoal, eu vou falar agora um pouco sobre o osciloscópio. Este equipamento aqui de maneira prática, ele serve para medir sinais, sinais elétricos. Ele apresenta eles aqui num plano cartesiano, voltagem por tempo. Ele serve para medir ondas, então a gente pode medir tensão de pico a pico, tensão eficaz. Ele vai servir para a gente identificar oscilações do sistema. Ele é bem sensível, então ele mede algumas oscilações que a gente não conseguiria perceber com outros equipamentos. Ele tem dois canais, este osciloscópio aqui nosso tem dois canais. Então você vai poder medir e fazer comparação de dois sinais ao mesmo tempo. E ele também vem com um gerador de onda acoplado para a gente fazer algum teste, tá? Esta aqui é uma ponteira de prova. Ela vem com esta partezinha aqui, ela vai no sistema que a gente vai medir. Geralmente aqui vai na parte terra, né? Na parte terra do sistema. E aqui a ponteira de prova. E aqui você engata em algum canal. Então eu vou engatar aqui no canal 1, pra gente fazer um teste. Aqui você veja bem, tem o simbolozinho do terra no gerador de onda. E o de onda. Então a pontinha jacaré aqui, a gente põe aqui no terra. E a outra parte da ponteira de prova, a gente engata no gerador de onda. A gente pode apertar aqui a função automático, ele já vai regular aqui na tela, fazer aparecer a onda. Vai fazer todo o serviço ali, fez aparecer a onda, né? Onda quadrada. Aí a gente ainda pode dar uma arrumada na escala. Aqui a gente mexe na escala da voltagem. Aqui é na escala da voltagem. E aqui na escala do tempo, né? Por exemplo, essa onda tá dando aqui, ó. Um quadradinho, dois, três quadradinhos. Então, cada quadradinho vale um volt. Então, é um sinal que ela tá dando uns três volts, que é o que diz que ela gera. Então, de pico a pico aqui, tem três volts essa onda, né?